O BG começa repercutindo os acidentes na região. Cinco pessoas ficaram feridas após um acidente na BR-116. A batida aconteceu no trecho da rodovia em São João do Manhão à Sul. A imagem mostra o momento do acidente? Meu Deus do céu! É, gente. Deixa eu chamar o Lucas aí. Cinco feridos, né? Cinco feridos. É. Ô, Lucas, a gente viu pela imagem ali a colisão. Se foi na rodovia, você vai contar desse caso pra gente. Por favor, bom dia, meu amigo. Ei, Nico, bom dia pra você e pra quem nos acompanha no Balanço Geral. Este acidente foi registrado por volta das seis horas da noite. A gente vê até nas imagens o pôr do sol ali. O acidente foi registrado pelas imagens de câmeras de segurança que fica bem próxima ali. A gente vê a batida violenta dos dois carros que bateram de frente. Foi por volta das seis da noite, como eu já disse, ali próximo da cidade de São João do Manhão à Sul. Por pouco, um dos veículos que passou pelo acidente também não bateu no guarda-reio e acabou saindo da pista. A equipe da Eco Rio Minas foi acionada para prestar o atendimento, a equipe Eco Rio Minas que tem concessão para administração da rodovia. Quatro pessoas em um carro foram socorridas com ferimentos leves e o condutor de outro carro também foi socorrido com ferimentos leves. A informação inicial é de que o condutor que vem, como a gente consegue ver nas imagens, da esquerda para a direita na direção, ele que vem e as informações dizem que ele teria passado mal no volante e perdido o controle do carro, por isso entrou na contramão e bateu de frente com outro veículo. O trânsito, Nico, chegou a ser interditado pela Polícia Rodoviária Federal para os atendimentos. A gente viu ali, né? Eu entendi essa informação, Lucas, só que pela imagem a gente não consegue compreender o porquê dessa conversão dele à esquerda ali, né? Você informou que ele passou mal? Isso pode ser uma explicação, uma hipótese dele ter passado mal, mas olha só como que vem. Mas ele está dando seta lá, sinalizando, ó. É, o posto está lá na frente, né? Ali é uma pista de acostamento para quem está saindo do posto, no caso, como aqueles outros carros. Não entendi direito isso aí, né? Mas é a perícia que vai constatar e comprovar o que aconteceu, né? Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui no Balanço Geral, essa 116, né, brinquedo, não. Obrigado.